Veja só que tolice nós dois brigarmos tanto assim Se depois vamos nós a sorrir, trocar de bem o fim Para que maltratarmos o amor, o amor não se maltrata não Para que, se essa gente o que quer é ver nossa separação Brigo eu, você briga também, por coisas tão banais E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais E ao morrer, então é que se vê que quem morreu Fui eu e foi você, pois sem amor Isto é o que nós, morremos nós Música E ao morrer, então é que se vê que quem morreu Fui eu e foi você, pois sem amor Estamos sós, morremos nós Música 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 Música